Trabalhador e trabalhadora, isso aqui é uma denúncia? Sim, é uma denúncia. E é fundamental que você entenda, que você compartilhe e que você haja. Você precisa agir nesse caso aqui. Tá legal? Vamos te dar o caminho concreto para você tomar providências cidadãs e resolver esse negócio. Ah, antes que eu esqueça aí, porque às vezes eu esqueço mesmo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e ativar as notificações. Aquele sininho, é importante isso daí para o nosso canal. Beleza? Vamos lá direto que eu te interesse. E aqui não tem mimimi não. Eu vou te dar fundamentação, vou te dar fatos reais, concretos. Aqui não tem lenga-lenga, tá legal? Não tem papo mole aqui não. E você precisa, precisa entender isso daqui e agir. Tá legal? Olha só. Há mais ou menos umas duas, três semanas, o portal do Codefat e do FAT estão fora do ar. Você não consegue ter acesso às informações do Codefat. Quem é o Codefat, gente? É o conselho que faz o calendário de pagamento de Pispazep. Os caras sumiram do mapa. Tem reuniões acontecendo, você não consegue ver ata. O FAT, o portal do FAT, sumiu do mapa. É o dinheiro que tá lá, é seu, para pagar seu Pispazep que tá atrasado. E para pagar agora em julho, o Pispazep ano base 2021, que começa agora em julho de 2022. Estão escondendo tudo. Só que hoje, teve dois atos públicos, duas portarias. E isso vai ser o gancho para a gente começar a agir. Você precisa entender o que a gente tá falando aqui. Beleza? Vamos lá, direto ao que te interessa. Olha só. Primeira coisa, eu estou aqui no Google. Escrevi aqui, ó, portal, tá aí, ó, portal Codefat. Vou clicar aqui, fora do ar. Giovanni, esse tá fora do ar. Tenta as atas do Codefat, fora do ar. Giovanni, tudo bem, tenta o portal do FAT, Giovanni, fora do ar. Giovanni, então tenta os vídeos do FAT, Giovanni. Fora do ar. Tá tudo fora do ar. Giovanni, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, eu ainda não sei. Mas tem caroço nesse angu. Igual a gente viu lá com o Banco Central. Tem caroço nesse angu. Estão escondendo algo. E a gente, como cidadão, tem que sim, buscar os nossos direitos. Certo? E a gente vai ver isso aqui juntos. Olha só. Hoje, se você tá vendo esse vídeo hoje, dia 10 de maio de 2022, o que aconteceu hoje? Foram publicadas duas portarias, a 4.118. Olha o que ela faz. Ela revoga uma portaria de 2020 que dispõe, olha, que dispõe sobre procedimentos a serem observados para a operacionalização das transferências automáticas de recursos comuns do FAT. Olha a 4.117. Olha, torna pública a distribuição de recursos do FAT relativos ao orçamento de 2022. Torna pública o quê? Se não tem nada público. Eu vou nessa 4.117 para vocês verem. Se tem, olha, torna 4.117. Torna público o quê? Cadê o recurso? Vamos ver aqui? Disponível. Olha aqui, ó. Olha, eles deram um portal aqui, ó. Vamos ver se tá aqui? Vamos lá. Eu tô com vocês. Ó, vou clicar. Vou colocar aqui. Depois eu volto. Vamos ver. Aí. Olha aí. Acabei de copiar o endereço que eles falam. que tornam público o orçamento do FAT. E nada. Tá aí. Aqui não tem brincadeira. Isso é falta de transparência. Falta de ética na administração pública. Publicidade, transparência, moralidade, ética com o administrado. Então, preste atenção. Olha só. Mostrei o portal aqui pra vocês. O fundo, eu encontrei um. Encontrei lá no BNDES. E lá no BNDES, nós temos isso daqui, ó. O que que é o FAT, gente? FAT são destinados ao financiamento de programa de desenvolvimento. Na proporção de 20... De pelo menos 28%. Esse é um site. Só que no outro portal do BNDES lá, falando do FAT, desde então, 40% dos recursos do PIS-PASEP, principal fonte do FAT. Qual é a principal fonte do FAT? É o seu PIS-PASEP. Acorda, cidadão. Acorda. Finalizando. O artigo 239, gente, ele fala que o artigo 239 da Constituição, a arrecadação decorrente das contribuições de PIS-PASEP, passa a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa de seguro-desemprego, outras ações de previdência social... E o abono? Olha o seu abono anual aqui. Aí ele fala do quê no parágrafo primeiro? Dos recursos mencionados no CAPT, 28% fica lá no BNDES, para desenvolvimento econômico e social. Ok. Mas olha aqui. aos empregados que percebam de empregadores que contribuam para o PIS-PASEP, que percebam até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual. princípio da anualidade. Se você atende às condições legais e constitucionais, você tem direito a um salário mínimo anual. Giovanni, mas eu já recebi esse ano o ano base 19, o ano base 20. Não. Esses são do ano base 19 e 20. Você tem que receber esse ano o ano base 2021. E aí eu quero te mostrar uma coisa aqui. Estamos aqui na lei 7.998 de 1990. Olha o que ela fala aqui. O que é o FAT? É instituído, o FAT, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, destinado ao programa, olha, ao custeio do programa de seguro-desemprego, ao pagamento do abono salarial e ao financiamento de programas de educação profissional e tecnológica e de desenvolvimento econômico. O último é desenvolvimento, mas é prioridade. Está tudo no BNDES. O que é que não paga? Se não tem dinheiro para pagar, tem alguma coisa errada. Se tem dinheiro no BNDES e não tem dinheiro para pagar o PIS-PASAP do trabalhador, tem alguma coisa errada. Diante disso, nós vamos sim para o Ministério Público Federal proceder uma denúncia formal. assim como nós fizemos com o Banco Central. Aqui é bem simples. Você vai colocar seu CPF, data de nascimento, nome completo. Deseja ser tratado com nome social? Aí depende de você. Coloca seu sexo, seu telefone, seu e-mail. É fundamental. Confirma seu e-mail, seu e-mail e seu país. Selecione o tipo de manifestação. Aqui você vai pedir o seguinte, vai colocar representação. É a última. Tem pedido de informação, pedido de informação processual, representação. E está aqui o seu texto. Ok? Vou colocar aqui, representação. É esse que você vai colocar. Atenção, aceita e vamos seguindo. Olha o texto. Olha o texto. Prezado Procurador da República. Eu não vou ler não. Sabe por quê? Eu vou copiar, colar e deixar aqui para vocês, nos comentários. Olha, terminei aqui. Terminei aqui. É a minha denúncia. Agora depende de você ser cidadão. Vamos lá no Ministério Público Federal pedir providências. Há ofensas diretas, há princípios constitucionais, tais como transparência e moralidade. Por quê? Porque não há transparência no Codefate. Cadê as reuniões? Cadê as atas? Não há. Não há. Transparência no FAT. Cadê o saldo? Cadê o valor que tem aí? Até 28% pode ficar aí. Pelo menos 28%. Já colocaram 40%. Tá, mas se tem 40%, tem que ter 60% lá para pagar PIS-PASEP no BASE 2021. Se não, tem caroço nesse angu. Tem coisa errada aí. Está ofendendo a Constituição e a lei que regulamenta o abono salarial. Gente, está nas suas mãos. Isso está nas suas mãos. Vamos compartilhar. Comente aí o que você acha disso. Deixe sua opinião. E tudo que eu coloquei aqui vou deixar no primeiro comentário fixado. Todos os links e o texto da manifestação para você copiar, colar lá no link. Denúncia no Ministério Público. Primeiro link nos comentários. Um abraço e até nossos próximos vídeos. Valeu, gente. Tchau.